A CIDADE NO BRASIL Como Dura a Terra Como Mácipes Só alguém que me deixe a tocar Como Fete Fete E eu escrevo como esse Mas não me faço porque eu escrevo É certo, é certo mas isso não interessa Mas é uma sobrefórica que é muito mais expressa Não há pra ali, não há pra ali E o outro me dito posso começar O que é o contributo O que eu já tido me contá-lo Poeta no luto é mais O nosso culto não lheves Como o vinho seu tentara O viaduto fala E eu discuto e a buda E há o juduto o dedo Espirrão com o gosteiro Plata-o de douro Com sabor do vento estalto ao mel Sem que a pina e escreves Onde vem da tua vina Mas se cuspir na menina rima que isto faz FASH Júri de beatbox mas também improvisa Sempre é esperava falar fixa ali na misa Estou no vídeo pra ser bastante relevante Como é que é bacana? Qual é a tua cena de andar-te a meter com o meu sócio? Mas qual sócio? Estás-te a passar? Estás-te a passar o quê? Mas quem és tu? Eu estou aqui no meu território, mas tu não me falas assim, mano! Mas quem és tu? Sou da margem sua, mano! Porquê que eles esquecem o tempo errado? E agora? Não faço nada? Não faço nada, ok! Olha boy, para ti só tenho uma cena para te dizer, mano! Bota! Yeah! Ha! Sente o mix e fixa Há dicção que isto não é fixão é convicção Tu os que bico são ticos e diz que são fricos da Frick São fracos, são truques Só na centro o movimento Ei! Para aí, men! Para aí, parou! Isso não tem truque nenhum! Deixa agora ser a nossa vez! Bora! Confesso, expresso, tem acesso, processo Ou como melhorei, vê o meu burguês Faço isto com postura, com a dica mais pura Na escritura, na estrutura, feita na estrutura Bro! Chama! Ei, ei! Para aí! Não, estás-te a passar, mano! Mas qual estrutura, meu? Mas qual estrutura? Olha aqui, estrutura, boy! Queres ver? Ha! Bota, bota, mano! I'll be back to make the track MCs no rap, sou Nickelback Tu queres efeto e pensas que és o ballet Vira-te falar o teu S Essa, mano? O que é que se passa contigo, mano? Estás doido ou o quê, mano? Vamos outra vez de novo, fiá! Evo indo, viricalmente, vindo do subconsciente Aprendi lentamente a incensi da consciência Dicas-te coisa pouca, tu és a cabeça louca Sou corrupto primeiro, podia calar-te a boca Vamos lá! Mas, ô! Escalas-me a boca Ei, ei, ei! Espera aí! Escalas-me a boca o quê, mano? Espera aí, tu já vais ver como é que elas te mordem, mano Escalo-lá a boca, tu já vais ver o que é que cala a boca Mano, bota lá outra vez! Queres tu que discordas, cacodas com cordas vocais Repletas de esperma e sinais Da blusa ou catuza, faça quem não usa Ou preserva que a musa perfeca onde acusa O homem perfeito, o charuto e o papel Para comprar um clara e um casaco de pele Eu cá já não sou de me dar aos valores E o mercado é pesado, não é para amadores Game over! Game over! Aguenta! É só bastões e matraques E peça por revolucionárias Centros tons de alvaca Procurei um grande otário Menés vão vir a casacas E pacas não são achadas Se achavas que te cadastravas As rimas empalhadas É porque nunca te cruzavas Com o joker nessas escadas Já que banda de garantição curta Tu não rimas nada Cheia! Para, para, para! Ei! Não rimo nada! Estás a dizer que eu não rimo nada! Ei, então isto só pode ser resolvido de uma maneira, boys! Isto vai ser resolvido à porrada! Estão a vir? Sim, sim! Porrada! Vocês sabem quem é que eu sou, men? Hã? Sabem? Para a porrada à toa que eu, boys! Querem ver? Querem ver, men? Hã? Tchuri! Como é que é? Tchuri! São! Palhaço! Tem agora! Agora que eu queria ver! Parece que o território é nosso! Soja com o rabinho entre as pernas, otário! Falhaço! Tudo nosso, man! Ganhámos, man! Fagarganta! 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 Fagarganta!